Sobre a decisão do Ramon Dias, deixou muito titular fora, pensando, imagino eu, no jogo contra o Racing ou daqui a pouco com a cabeça já no Palmeiras, mesmo que o Palmeiras seja um jogo bem mais difícil do que esse contra o Cuiabá. O resultado foi de vitória, mas foi uma jogada de risco na minha vida. Foi, eu acho que ninguém que estava prestando atenção entendeu, você não entendeu a escalação e nem as substituições, porque chegou uma hora que a Corinthians já estava ganhando de 1 a 0 e estava cheio de atacante em campo. E o Cuiabá, no final, fez o que se espera de um time que precisa desesperadamente, pelo menos de um empate, foi para frente, teve uma ou outra chance, mas é um time que tem sido muito limitado no campeonato, então o Ramon Dias dessa vez escapou, como o Vitão falou, com as decisões exóticas dele. Ele escapou, mas assim, foi muito arriscado, foi bastante arriscado o que ele fez. E não dá para saber o que ele pensa a respeito do, se ele vai, se ele está fazendo tudo isso pela Sul-Americana, pelo derby, a gente fica sem saber. A questão é a seguinte, para o Corinthians, todos os, faltam sete jogos, todos os jogos agora são decisivos. Tanto faz ganhar a Sul-Americana, gente, ganhar a Sul-Americana e cair, ninguém vai lembrar dessa Sul-Americana, precisa ficar na Série A. Então o Corinthians vai ter Palmeiras em casa, depois vai ter Vitória fora de casa, Vitória no Barradão. Aí vai ter Cruzeiro em casa, Vasco em casa, tudo bem, mas é o Vasco. Cruzeiro em uma fora, Bahia em casa, e aí, gente, e aí, o último jogo é aquele que ninguém quer lembrar, é contra o Grêmio. Então, né, para quem se lembra do que aconteceu, quando a gente enfrentou o Grêmio numa última rodada, em anos nem tão passados assim, aí, ó, o Campinho com os próximos jogos, Grêmio fora é o último. Então o Corinthians, para jogar com o Grêmio fora, já tem que estar completamente fora, entendeu, dessa degola. É isso, não é uma tabela especialmente ruim, não, tá? Mas ela está longe de ser fácil. Deixa eu aproveitar, Miri, de te perguntar quantos pontos tu achas que saem dessa tabela que resta para o Corinthians aí? Pois é, eu acho que a nota de corte, a gente calcula uma nota de corte sempre assim, 44, né? O Corinthians agora tem 38, se não me engano. Precisamos de 44 para respirar e ligar. Eu acho que esse ano a nota de corte vai ser 42, 41... O Corinthians tem 35. Tem 35 agora, tem 35 agora. É, precisa, 44 é uma nota de corte bastante satisfatória, mas acho que a gente vai, não vai nem chegar lá. Em todo caso, eu acho que o Corinthians, não sei, Palmeiras não conta com isso, gente. Palmeiras está disputando título, é um time melhor, é um time com mais conjunto. Eu acho que Cruzeiro, em casa, é um jogo para ganhar. Vasco, em casa, é um jogo para ganhar. Estamos falando de seis pontos. Criciúma fora é um jogo para ganhar, estamos falando de nove. Doze, no Bahia. Já deu 47, já deu 47. Já dá para buscar o Botafogo, já daqui a pouco. Já dá para pegar uma cena americana. É por aí, Vitão, também acha que vai bater uns 12 pontos, mais ou menos, enquanto a gente vê aí a sequência de jogos do Corinthians nesse restante de Brasileirão? Eu confesso, Marinho, que eu sou de humanas, né? E, além disso, eu sou do time do jogo a jogo. Porque a gente sempre faz comparações com anos anteriores que não são o campeonato que nós estamos jogando. Então, assim, e também depende dos pontos que você faz. Se o Corinthians fizer nove pontos, e nesses nove pontos, ganhar de Criciúma, Vitória e Grêmio, não cai. Agora, se ganhar do Palmeiras, que o corinthiano quer ganhar, ganhar do Vasco, ganhar do Bahia, mas perder os confrontos diretos, você é capaz de não escapar. O Corinthians tem uma peculiaridade, ele vai ter que fazer um ponto a mais que todo mundo, que nas vitórias ele perde para todo mundo. Então, eu acho, acho, já fiz essas contas várias vezes, que 43 escapa, o Corinthians 44. Então, nove pontos. Na minha conta, eu tinha que fazer quatro Cuiabá-Palmeiras. E eu achava mais fácil ganhar do Cuiabá fora que do Palmeiras em casa. Embora o Corinthians foi só a segunda vitória fora de casa. Então, assim, e assim, a lógica do campeonato, eu não gosto das coisas assim, que as pessoas comparam com o primeiro turno e tal. Porque o Corinthians não tem nada a ver com o primeiro turno. O time é completamente diferente. E o Ramon Dias, por pior que seja, ele é fraquíssimo, ele é muito melhor que o Antônio Oliveira, que estava lá hoje em Cuiabá no estádio. Então, assim, o Juventude, o Bragantino e o Atlético Paranaense, no primeiro turno, ninguém falaria que estaria aqui. São times claramente num viés de baixa. Então, assim, como o Vitória, que parecia que estava fadado a cair, o Corinthians, o Vitória joga mal fora de casa, mas ganha quase todas no Barradão. Aliás, o Vitória e o Edinaldo Rodrigues têm tido uns pênaltis estranhos a favor, né? Mas, enfim, ganha todas a favor ali no Barradão. Então, eu não acredito nem em Fluminense, Grêmio, Corinthians e Vitória rebaixados. Eu acho que, assim, ninguém está salvo, porque são times ruins que perdem, o jogo muda tudo. Mas eu acho que, além de Cuiabá e Atlético-Goianiense, Juventude, Bragantino, Atlético-Paranense, Aipula e Cristiúma desses quatro caem em dois. E o meu palpite é que não muda do jeito que está hoje. Essa foto que está aí hoje vai ficar. É simplesmente um palpite. Agora, o Juventude fez um movimento de tirar o Jair Ventura. Aliás, eu não vi se ele dançou depois que foi demitido. Não sei, não vi. E o Bragantino derrubou. Não, acho que saiu dançando. Acho que não. Acho que não. E o Bragantino caiu caixinha. A gente não sabe o que vai acontecer nesses times com as mudanças e tal. Mas futebol jogado, falta de ambiente, falta de torcida. A gente tem visto uns pênaltis estranhos nesse campeonato. Umas coisas estranhas. Então, eu acho que do jeito que está, não muda. É só um palpite. Perfeito. Aqui, o Juventude anunciou o Fábio Matias para substituir o Jair Ventura. Fábio Matias, que teve passagem pela base do Inter, base do Flamengo. É, também. Ele foi interino do Botafogo, né? Também, também foi interino do Botafogo. O Fábio Matias. É a trajetória dele. Ele teve um histórico muito grande em categorias de base antes. Eu queria colocar de novo na tela a classificação para perguntar para a Miri se é mais ou menos isso aí. Porque eu estou pensando o seguinte, o Vitão diz que para ele o que está desenhado agora é o que deve acontecer. E me parece que abaixo de 36 pontos ali, de 36 para baixo, todo mundo tem alguma chance. O Cristiúma tem 37, mas o Cristiúma também está naquela situação complicada. Empata, ganha, perde e tal. Do Grêmio para cima, me parece que todo mundo escapou. Do Cristiúma para baixo, todo mundo tem chance. Qual é a tua análise, Miri? É, eu iria por aí também. O Furacão é o único que tem um jogo a menos, né? Mas está jogando pouco, né, Miri? Não está jogando muito bem, né? Não está jogando nada bem. E assim, é sinal desse viés. Gente, o Furacão liderou esse mesmo campeonato. O Furacão foi líder desse campeonato. E a gente aqui discutia se... Então, o Atlético Paranaense já pode estar entre os grandes. Vocês lembram disso, gente? Já vamos colocar o Furacão entre os grandes. Está aí, assim, numa derrocada. Esse viés é importante a essa altura, porque, assim, é difícil reverter, né? Bragantino, Atlético Paranaense, Juventude, estão, assim, despencando. Talvez uma mudança de técnico, Juventude e Bragantino fizeram isso. Pode ser que resolva. Mas, eu não sei, eu acho que é bem difícil a gente supor quem vai cair. Eu diria que, do décimo segundo para baixo, todo mundo tem chance. Embora, eu concorde com o Vitão, que essa foto aí, ó, Bragantino, Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense, se eu tivesse que apostar nos quatro que caem, hoje, eu ficaria com esses quatro aí. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, o Juventude, Vitão, ele calcula, a direção falou sobre isso há algumas semanas, que oito pontos evitariam o rebaixamento dele. Ele está ali com 34 na zona de rebaixamento. Então, o cálculo do Juventude é esse. Fazendo mais oito pontos, não bateria os 44, mas evitaria o rebaixamento. Você acha que dá para fazer algum tipo de cálculo assim, ou só jogo a jogo que vai mostrar quem cai, quem não cai? Acho que é jogo a jogo, mas acho possível. Uma vez o Palmeiras capou com 40, uma vez o Curitiba caiu com 46. É muito raro você cair com mais de 44. O ano passado, parecia que o noto de corte ia ser bem mais alto, mas nas últimas rodadas, o Vasco escapou com 43 ou 44, e o Bahia na última rodada. O Santos perdeu, acabou caindo. E o Vasco, nesse momento, faz 2 a 0 no Bahia. Se alguém considerava o Vasco nessa briga, acho que também acabou se confirmar o resultado hoje. Agora, o Juventude, além da questão da pontuação, ele perdeu, para mim, o melhor técnico do campeonato. O Roger Machado fez um trabalho absurdo no Juventude, e aí foi para o Inter, onde eu tinha dúvida, não em relação à capacidade dele, que eu sou fã do Roger, das posições, do treinador, mas eu acho que futebol tem rivalidade, tem camisa, tem clube, pela história dele no Grêmio, eu tinha muita dúvida, pelo ambiente, por tudo que cerca se ia dar certo, por esse aspecto. E começou não dando certo. E ainda assim, com todo o começo ruim pela questão, já é o time que mais faz ponto depois que ele chegou. Então, assim, eu tenho muita certeza, embora não tenha nunca como provar isso, que com o Roger não cairia, pelo futebol que vinha jogando. E aí, com o Jair Ventura, foi uma tragédia completa. E assim, um time em bica para baixo de um jeito, 42, eu acho difícil, por quê? Quem que ele teria que passar? Corinthians, Grêmio e Fluminense, que são times que vão fazer, acho que mais que esses pontos aí. E o Atlético de Paranense, que não está jogando absolutamente nada, ele deu uma sorte, sorte não é demérito para ninguém, de pegar o Cruzeiro, aí agora eu vou brigar com a Miriam, ela vai brigar comigo, na verdade, porque eu não brigo com ninguém, porque eu sou um amoreco. Do Diniz, que é um fanfarrão, que não ganha de ninguém, e ainda no meio de uma sul-americana que escala o time reserva inteiro. E o jogo a menos que ele tem é com o Atlético Mineiro, que vai escalar o sub-8. O Atlético Mineiro está na Libertadores, e está na Copa do Brasil, não quer nada com nada. E sorte também faz parte do... Então, eu considero esses três... E esse jogo é na Arena da Baixada. Então, são mais três pontos que eu acho muito possível o Atlético de Paranense fazer. Por isso que eu disse que na foto que a gente viu aí com o Bragantino e a Juventude, são os times que eu acredito que vão cair, porque acima deles tem o Vitória, só que o Vitória tem um fator casa que o Juventude não tem, o Bragantino menos ainda. O fator barradão, é um fator que faz... Na Marra ganha um ponto ali da última hora, a torcida faz diferença e tal. Foi assim que ganhou alguns dos jogos, né? Esse último no pênalti é bizarro, mas assim, mas tem fator casa, tem fator torcida. Então, eu acho que não vai mudar essa foto. Embora o Bragantino tenha dinheiro, vai mudar o treinador, a gente não sabe ainda como vai vir. Eu confesso que sou antipático ao Bragantino, né? Eu acho que não representa ninguém. É um time que não tem... O Bragantino antigo representava, é uma cidade pequena como no Brasil inteiro. O Juventude representa Caxias, Novo Horizontino representa Novo Horizontino, mas o Bragantino ficou uma coisa tão artificial que se cair... Eu não tô do time que vai falar olha que planejamento, que CT, olha que maca, que banheira, não tô nem aí pra isso. Então, é uma análise com um pouco de... Acho que divisão de mundo que eu tenho que eu acho que vai cair Bragantino e o Juventude. Eu fico sorrindo porque muitas coisas eu concordo, assim, um time que não representa ninguém, não tem torcida, não tem pressão, não é que não tem torcida, tem torcida, mas não tem aquela coisa de identificação. Mudou, mudou camisa, mudou símbolo, mudou tudo. Daí o cara fica meio assim, né? Eu sou muito apegado a tradições também. Deixa eu atender o pessoal que tá participando aqui no chat, participe no chat da live, deixe o seu like, por favor, tem muita gente acompanhando, tem muita gente acompanhando. O Bruno Mendes mandou agora que o Braga não tem tradição. Ele concorda com a nossa tese sobre o Cat Bull Bragantino. E o Luiz Cavalheiro lembrou que tem Atlético Paranaense e Vitória na rodada 32. É confronto direto contra essa zona de rebaixamento. O Marcel Alexandre de Oliveira mandou a mensagem dele há algum tempo e eu queria trazer o nome citado por ele pro nosso debate, Miri. Ele falou o seguinte, Coronado, eu sempre falei, é uma mentira. Chegou com muitas malas, salário altíssimo e não joga nada. Esse é o recado do Marcel Alexandre de Oliveira. O Coronado ficou devendo hoje de novo, Miri? É, eu acho que sim. O Coronado fez pouca coisa, né? Ele não diria que ele não joga nada. Ele é um jogador técnico, ele é talentoso, mas ele não... No Colimbo, até agora, conjunto a gente não viu. Ele é um meia, parece interessante, mas não fez nem assim, um terço, nada do que faz o Garro, por exemplo. Já fez um gol muito bonito, se não me engano, contra o Fluminense no primeiro turno. Foi dele que saiu driblando todo mundo, não sei se eu não conto nada. Mas... Foi Wesley. Foi Wesley. Foi Wesley. Foi bem isso. Mas ele fez um... Acho que foi contra o Fluminense também. Ele fez um gol bonito. É que aquele gol que dribou todo mundo foi o Wesley. Foi Wesley, tem razão. Então, eu acho que sim. Não diria que ele não joga nada, mas eu acho que ele está devendo, sim. Eu concordo com isso. E sobre o Bragantino, gente, é um projeto econômico, né? Não é exatamente um time agora. Mas eu gostaria de lembrar, ou informar para quem não sabe, que o Klopp, o nosso Jürgen Klopp, do Liverpool, assumiu a direção técnica na Red Bull para auxiliar todos os times da Red Bull o ano que vem. Então, o Bragantino poderá contar com essa luxuosa participação do Klopp em auxílios para preparar o time. Não é pouca coisa, eu diria, tá? Com toda a minha implicância, ao que eu penso a respeito desses projetos econômicos no futebol, eu acho que não é pouca coisa, não. Com certeza. O Klopp vai ser aquela cabeça acima dos técnicos, das comissões, que vai trabalhar com todos os times da Red Bull. Eu queria mandar um abraço para o Wilson Yamauchi, que está aqui no Japão e está nos acompanhando. Então, Wilson, olha, um abraço. Muito obrigado pela audiência direto do Japão. Pedir um abraço aqui no chat da live. O Vitão, sobre o Coronado, vou te falar o seguinte, eu estava comentando que parece que ele joga em câmera lenta às vezes. Todo o movimento dele é em slow, assim. Tipo, ele dá uma corridinha aqui, uma corridinha ali. E, de repente, o torcedor para para pensar que são 2 milhões por mês, né? E isso torna mais complicado ver um jogador que está ali, mais ou menos, como disse a Miriam, mas que recebe um salário desse tamanho no Corinthians, que passa dificuldade financeira. Marinho, você falou o ponto que eu sempre falo, algumas pessoas criticam por fazer essa análise, que eu sempre falo o valor do que o jogador ganha. Não porque eu sou da Receita Federal, do Imposto de Renda, ou porque eu tenho ciúmes do jogador. É porque eu sou incapaz, como analista, de avaliar um jogador sem considerar o custo-benefício. Essa é a conta que eu faço. O Iroberto, que as pessoas falam assim, ah, critica agora, foi tão criticado. Ele foi tão criticado, porque ele custou meio Zenit. Ele não custou um valor ok para jogar bem um jogo, seis meses, não jogar, voltar a jogar bem. Ele custou um valor de quem tem que decidir jogo quarto e domingo e dar título e ser a artilha do campeonato. O Coronado, se tivesse voltado para o Brasil para o salário ok, ele teve lampejos, além do jogo do Fluminense contra o São Paulo, ele teve lampejos. O jogo que o Corinthians empatou com o Rácia aqui, ele entrou, deu um gol para o Alex Santana, que perdeu no final e deu um gol. Botou na cabeça do Iroberto, que ajeitou para o Romero, que perdeu sem cabeça. Ele quase decidiu o jogo. Ele tem bons passos, mas ele é um cara que veio do futebol saudita. Numa época que o futebol saudita não era o que é hoje, que ainda hoje é lento. Imagina antes desse boom internacional. Nunca jogou no Brasil, veio para cá já veterano numa outra vibe, num outro ritmo. Então, eu não acho que ele é vagabundo. Não é aquele jogador que veio para enganar, para roubar, que não quer nada com nada. Agora, eu acho que quem está enganado é quem pagou o que pagou para ele, achando que ele ia chegar aqui e fazer um jogador de 20 anos fazer a diferença. Eu acho que a frustração, a mãe da frustração é a expectativa. Eu critiquei muito a contratação dele quando foi feita pelos valores. Então, eu não vou dizer que eu estou frustrado, porque eu não esperava muito mais dele. Eu esperava que quando jogasse, ele fizesse alguma diferença. E faz, às vezes não. Talvez pudesse jogar um pouco mais. Acho que o Corinthians tem dificuldade dos treinadores que passaram a escalar ele e o Garro juntos. O Garro tem sido o melhor do time, então ele não consegue jogar. O Garro jogou mal os últimos três jogos e teve chance de começar hoje. Mas, assim, é que... Eu não sei o que o Corinthians esperava ao pagar esse valor para ele. E eu não tinha expectativa, o Corinthians tinha. Dentro do que eu esperava, ele entrega. Agora, um time que paga 2 milhões para o jogador, esse cara tem que fazer a diferença. Não é porque o Corinthians está mal de grana, podia estar nadando em dinheiro. Você não pode pagar um salário desse por um coadjuvante, para alguém que é uma boa opção para o segundo tempo. Tem que ser o cara que vai decidir os jogos. Na minha avaliação, e esse cara não é o coronado. Ele pode ser num jogo. Aí, no jogo seguinte, ele sai machucado, ou não aguenta jogar os 90 minutos, ou não rende. Então, não vale o valor que pagam nele. Agora, ele é um jogador que sabe jogar bola. O Corinthians tem vários jogadores que não sabem jogar bola. Alguns vieram, já estão... Ele não, ele é um cara que sabe jogar bola. Só que eu acho que ele é... Foi superestimado a sua contratação. Então, eu acho que ele é um jogador. E aí, tem um jogador.